Negale, he sent me the match Te rolei com a Mop, conheci ela no lounge Sei que ela tá na maldade, o que ela quer, eu quero em dobro Eu rolei no baile, claro que tava de Nike Chore, quando eu vi meu Nike, achei que eu sou jogador Tô na melhor fase, já lancei logo uma nave Ela é branca tipo trave, mas a Audi não é gay Esse é só um salve pra esse estrapper de Araque E os beats do Nagale é mais pesado que o solo Como cabe tudo nesse teens Ela tá dançando e segura o copo de ninho Ela tá jogando pra cima igual trampolim Como cabe tudo nesse teens Ela tá dançando e segura o copo de ninho Ela tá jogando pra cima igual trampolim Eu não sou a black, I'm a man Júlia, Edna, meu rosto, bro, eu tô fico em ciclado Quando eu tô com meus parceiros, mano, baby, igual arrancada Mano, copo com esse doce, espero que eu não overdone Outro nome eu não me falo, mas eu não importa Na galinha solta a magia, eu canto igual cibor Eu deixei bem caro que eu fiz tudo pela mão E se for gravar um trap, me liga pra ver se pode Ela encostou no meu pistô A outra pergunta onde eu tô Já sei que hoje vai ter complô O meu pulmão já intoxicou Meu bolho tá de piscicô Ela passou pra mim e ficou Como cabe tudo nesse teens Ela tá dançando e segura o copo de ninho Ela tá jogando pra cima igual trampolim Yeah, yeah, yeah Como cabe tudo nesse teens Ela tá dançando e segura o copo de ninho Ela tá jogando pra cima igual trampolim Tivoli com a moto, conheci ela no lounge Sei que ela tá na maldade, o que ela quer, eu quero em dor Eu rolei no baile, claro que tava de Nike Chora e quando eu vi meu knife, acho que eu sou o seu jogador Tô na melhor fase, já lancei logo uma nave Ela é branca tipo trave, mas a Audi não é gol Isso é só um salve pra esse stepper de Arak E os beats do Nagale é mais pesado que sumou Como cabe tudo nesse teens Ela tá jogando pra cima igual trampolim Yeah, yeah Como cabe tudo nesse teens Ela tá dançando e segura o copo de ninho Ela tá jogando pra cima igual trampolim Yeah